Segundo o Unicef, desde novembro do ano passado, mais de 8 mil cidadãos de países africanos, incluindo 2 mil crianças, foram devolvidos da Argélia para o Níger, enquanto outros 900 refugiados registados e requerentes de asilo de países da África Oriental foram levados para o Níger para serem processados na Líbia. Ao mesmo tempo, continuam a aumentar os fluxos de imigrantes para o Níger. Apenas em abril, houve um aumento de 14% em relação ao mês anterior de pessoas que transitaram pelo Níger, a uma média de quase 500 por dia, sendo que cerca de um terço são crianças, a maioria exposta à violência ou abandonada e sem proteção. É provável que o número real seja maior, pois muitas crianças se escondem e não são descobertas. Com as negociações dos governos sobre os Pactos Globais para a Migração em Refugiados em Andamento, a Agência das Nações Unidas em Carrega de Infância pede que sejam encontradas soluções para garantir a segurança de crianças. Isto significa reforçar a cooperação transfronteiriça entre os países para proteger melhor as crianças em trânsito, implementar políticas de gestão de fronteiras sensíveis das crianças e fornecer aos menores acesso a serviços essenciais como abrigo, proteção e educação. O Unicef diz também que os decisores devem abordar com urgência as causas profundas da migração irregular de crianças, entre elas a pobreza, a falta de oportunidades de educação e a violência. Os Pactos Globais apresentam uma oportunidade única de rever políticas e práticas de imigração que deixam as crianças vulneráveis e garantam segurança aos menores.